Aposto que você deve ter aí uma lista de alimentos que você considera gatilhos da sua crise. Mas será que todos esses alimentos são mesmo gatilhos? Quer aprender a identificar como que um alimento é considerado gatilho ou não? Então assiste esse vídeo que eu vou te ensinar. A alimentação tem um papel muito importante na prevenção de crises de enxaqueca. Para além disso, a gente sabe também que alguns alimentos podem ser considerados gatilhos para a crise. Mas a verdade é que esses alimentos gatilhos, eles variam de organismo para organismo. Pode ser, por exemplo, que a banana seja um gatilho para mim, mas não para você. Mas como que você vai saber se essa banana é ou não é gatilho para você? Se o chocolate é ou não é um gatilho? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente tem as quatro fases da enxaqueca e tem uma das fases, a primeira delas, que ocorre até dois dias antes da dor de cabeça em si da enxaqueca se manifestar. Isso quer dizer que pode ser que você coma a banana hoje, tenha dor agora, e você ache que a culpa é da banana, mas você já estava entrando em crise de enxaqueca já faz quase dois dias. Ou seja, foi um outro fator que aconteceu há até dois dias atrás que está relacionado à sua crise e não necessariamente à banana. Nossa, Fern, isso é muita informação. Como é que eu vou identificar cada coisa? Bom, é por isso que você precisa fazer um diário da enxaqueca. Baixe aí na minha bio, o diário da enxaqueca, e comece a preencher. Além daqueles dados que eu solicito lá, comece a anotar também tudo o que você come em cada uma das refeições e o horário em que a dor surge. Isso vai ser importante para você tentar entender se aquele alimento está ou não relacionado à sua crise. Para a gente identificar se um alimento é ou não gatilho de crise, tem que acontecer o seguinte. Você consome esse alimento e em até duas horas após o consumo você começa a ter os primeiros sinais de crise. Tem gente que não apresenta bem claro o pródromo, que é aquela fase inicial. Você lembra dos sintomas? Pode aparecer um cansaço excessivo, uma irritação, pode aparecer o aumento da sede, bocejos incontroláveis e uma vontade doida de comer doce. Esses são alguns dos principais sintomas que podem surgir nessa primeira fase. Então, eles podem ser esperados após o consumo de um alimento que é gatilho. Não necessariamente você vai ter a dor imediatamente após consumir, mas esses primeiros sinais devem surgir em até duas horas. Se em até duas horas após o consumo do alimento você começar a apresentar esses sinais ou então você começar a apresentar a dor de cabeça em si da enxaqueca, pronto! Você descobriu que esse alimento é um gatilho. Anota ele na sua lista e você já sabe que você deve evitar esses alimentos até você ter um controle melhor das suas crises de enxaqueca. E aí, conta aqui pra mim quais são os seus gatilhos alimentares. O que é isso? Abertura